Esse ano a gente vai estar ofertando aí uns 150 animais e animais assim que vão agregar muito nas suas propriedades aí. Entre eles vão ter 120 animais genotipados, aproximadamente 50 novilhas premíperas em lactação, 90 novilhas amojando, muitas já aí no seu terço final de gestação e umas 20 bezerras aptas a serem inseminadas.